Olá pessoal, hoje é dia desse livro aqui ó, é, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Vamos lá? Vamos saber como suas mentes funcionam, né? E os seus dois eus estão ali um do lado do outro. Vamos aprender como pensar e tomar as nossas melhores decisões. Sabe quando você pensa que apagou o fogo da panela e se dá conta que a comida queimou? Ou quando bate aquela dúvida e se trancou a porta do carro? Isso acontece comigo direto. Pois é, é a nossa mente, sabe gente? A nossa mente muitas vezes se contradiz, distorce os dados e se engana. Controlar seus pensamentos é uma grande ferramenta para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Então, se você está interessado em controlar e melhorar seus pensamentos com base em conceitos da neurociência e neuroeconomia, continue conosco neste resumo aqui. O livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, é de 2011 e apresenta uma recapitulação das décadas de estudos e pesquisas que levaram o autor a ganhar o prêmio Nobel de Economia. Esse trabalho nos leva a uma nova compreensão da mente humana, ajudando a entender como as decisões são tomadas, porque os erros de julgamento são tão comuns e como melhorar a nós mesmos. E se você deseja se interar, ter essa obra que completa, é só você entrar no nosso blog, tem o link, você pode adquirir tanto assim, ó, em inglês como também em português, lá tem o link para você comprar, tá? Gente, Daniel é economista, Ph.D. em Economia e vencedor do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas no ano de 2002. Além disso, é professor emérito da Faculdade de Psicologia de Princeton e foi eleito o sétimo economista mais influente do mundo pela The Economist em 2015. E esse livro, Lili, é indicado para quem? Para mim e para você, tá? Pessoas interessadas no funcionamento das nossas mentes e entender como resolvemos problemas, como fazemos julgamentos e quais são as fraquezas que nossas mentes estão dispostas e pré-dispostas a ceder. Ideias principais. Quando você pensa, sua mente usa dois sistemas cognitivos. As pessoas gostam de transformar histórias simples em realidades complexas. Elas buscam causas em eventos aleatórios, consideram incidentes raros e subestimam suas experiências. A aversão à perda afeta a maneira como você estima o valor e o risco. Seus dois sistemas avaliam suas experiências de vida de maneira diferente. Overview 1, parte 1, vamos lá! Seus dois sistemas e o que cada um faz. Nessa primeira parte, vamos explicar o funcionamento do cérebro para entendermos melhor os nossos pensamentos. Essa máquina potente, hein? O primeiro é o sistema 1, o qual pode ser definido como o processamento mental que lê as emoções e lida com suas habilidades automáticas, como dirigir seu carro ou somar dois mais dois. O sistema 1 assume o seu pensamento quando você compreende declarações simples, instintivamente, vira-se para ver de onde vem o ruído ou quando você faz careta ao ver alguma coisa ruim. É aquela coisa mais rápida. O sistema 2 aplica o esforço conscientemente, como quando você faz cálculos complicados, começa a fazer novas atividades físicas ou procura uma pessoa específica na multidão. Você usa esse sistema quando está se concentrando em detalhes específicos, como contar ou descobrir como preencher seus formulários de imposto de renda. Quando eu estou aqui trabalhando nesse projeto, eu me concentro. Além disso, o pensamento do sistema 2 é mais lento, mais precisa dele para processos de pensamento, como a lógica formal. Esses processos mentais envolvem-se em uma divisão do trabalho. Quando se trata de pensar, se interagem constantemente. Overview 2, parte 2. A relação entre esses sistemas. Neste overview, vamos entender como nossos dois sistemas cerebrais se correlacionam. Qual sistema você usa e como você pensa depende muito do esforço que você está empenhando. Se você está fazendo algo fácil, como passar por um caminho conhecido, está usando o sistema 1. Se você acelerar o ritmo, o sistema 2 é ligado para manter seu esforço. Agora, tente resolver um problema de aritmética e você provavelmente deixará de andar completamente. Seu cérebro não aguenta o fardo adicional. Estudos laboratoriais recentes mostram que a intensa concentração do sistema 2 diminui os níveis de glicose no nosso corpo. É quando a gente está pensando muito que a gente gasta muita energia. O sistema 1 gosta de responder com simplicidade. Por isso, se uma solução aparentemente correta aparecer rapidamente quando você enfrentar um desafio, o sistema 1 adotará essa resposta por padrão e se agarrará a ela, mesmo que a informação ou outras informações prove que ela está errada. Se você deseja persuadir alguém, você irá recorrer ao sistema 1, que busca informações simples e memoráveis. Por isso, use uma forma em negrito nos seus relatórios, tente rimar os eslogans em sua publicidade e torne mais fácil o nome da sua empresa. Overview parte 3. Cometendo erros. Nessa parte, o autor explica por que nosso cérebro comete erros. O sistema 1 prefere que o mundo seja vinculado e significativo. Por isso, se você está lidando com dois fatos distintos, ele assumirá que eles estão conectados. Esse sistema procura promover explicações baseadas em causas e efeitos. Coisas que você já conhece, que você já viu, que já está ali armazenado. Da mesma forma, quando você observa um pouco de dados, o sistema 1 pressupõe que você tenha a história completa. A tendência, o que você vê é tudo o que existe. É poderosa para realizar seus julgamentos. Por exemplo, se tudo o que você tem é a aparência de alguém, seu sistema 1 preencherá o que você não conhece. Esse é o efeito halo. Entendeu? Vamos de novo. Por exemplo, se você só tem a aparência de alguém, o sistema 1 vai fazer o que? Ele vai preencher o que você não conhece. Ele vai colocar essa aparência que está na sua cabeça e vai preencher fazendo uma imagem. A PNL diz que tudo o que eu vejo, eu crio uma imagem. O que eu ouço, eu crio uma imagem. E assim sucessivamente. Dessa forma, se um atleta tiver uma boa aparência, você assumirá que ele também é habilidoso. Você liga uma coisa à outra. O sistema 1 também é responsável pela ancoragem, na qual você inconscientemente vincula seu pensamento em um tópico à informação que encontrou recentemente. mesmo que as duas não tenham nada a ver uma com a outra. Mencionar o número 10 e depois perguntar quantos países africanos pertencem às Nações Unidas, por exemplo, produzirá estimativas mais baixas do que se você mencionasse 65 e fizesse a mesma pergunta. Já o sistema 2 pode ampliar seus erros, porém, ele encontra razões para você continuar acreditando nas respostas e soluções que você gera. É importante ressaltar que o sistema 2 não contradiz o que o sistema 1 apresenta, mas ele é o endossante de como o sistema 1 procura para categorizar seu mundo. Overview parte 4, realização distorcida e otimismo, vamos entender agora por que nós distorcemos a realidade. A tendência natural de se concentrar no conteúdo de uma mensagem e não em sua relevância afeta sua capacidade de julgar. As pessoas aproveitam exemplos vividos para moldar seus medos e planos para o futuro. Por exemplo, a cobertura da mídia de eventos dramáticos, mas pouco frequentes, como acidentes e desastres, ao contrário de ameaças comuns, como acidentes vasculares, cerebrais e asma, coloca esses eventos como âncora que as pessoas usam para fazer avaliações imprecisas sobre onde estão os riscos à saúde. Ficou claro? As pessoas associam isso. Você possui uma tendência maior de focar em alguns eventos marcantes que acontecem e não nos incontáveis eventos que não aconteceram. Devido ao preconceito retrospectivo, você distorcerá a realidade ao realinhar suas memórias de eventos para combinar com suas informações. Ao contar histórias sobre eventos em que você está envolvido, você tende a ser excessivamente otimista e predisposto a supervalorizar seus talentos em relação aos outros. É muito comum a gente fazer isso, né? Você também dará ao seu conhecimento um peso maior do que deveria. Esse otimismo intenso e generalizado é útil para a economia de muitas maneiras, porque os empreendedores e inventores tendem a iniciar novos negócios o tempo todo. Apesar das enormes probabilidades contra eles. Overview 5, parte 5, especialistas e risco. Aqui, o autor nos alerta sobre a eficiência de se consultar especialistas em algumas áreas. O sistema 1 influencia a franqueza com que as pessoas avaliam sua própria intuição e validade. O que significa que nem todos os especialistas sempre fornecem um grande conselho. A especialização depende da habilidade de um indivíduo, feedback e também da prática. Por exemplo, a prática repetida de bombeiros em pesar os riscos representados por tipos específicos de incêndios e sua experiência em extinguir esses incêndios lhes dá uma habilidade impressionante de ler uma situação intuitivamente e identificar padrões. Você bate o olho, ele bate o olho e fala, opa, isso aqui é perigoso, isso é perigoso. Assim como eu, quando vejo alguém falando em público, falo, opa, aqui ó, fugiu aqui, fugiu ali. Ou falando na TV, né? No entanto, não confie demais no julgamento de especialistas em áreas onde os desafios variam muito, onde a sorte determina o sucesso e onde existe uma lacuna muito grande entre a ação e o feedback. Aqueles que preveem valores de estoque e disputas políticas, por exemplo, tendem a se enquadrar nessa categoria. A maioria das pessoas é avessa perda. Você se importa mais em perder 100 do que em ganhar 150. As pessoas também sofrem com o efeito doação. Quando algo pertence a você, mesmo que seja por um breve período de tempo, você tende a superestimar seu valor em relação ao valor de coisas que você não possui. Os proprietários de imóveis exemplificam esse efeito, muitas vezes supervalorizando suas propriedades. Overview 6, parte 6, dois eus, uma mente. Para finalizar, o autor nos apresenta quais são nossos dois eus e o que cada um faz. Assim como dois sistemas interagem em sua mente, seus dois eus se dividem de acordo com a qualidade de suas experiências. Um é a parte de você que vive a sua vida e o outro é a parte que avalia as experiências que você tem, extrai lições deles e toma decisões sobre o futuro. As coisas que você presta atenção têm grandes implicações para o seu humor. Formas ativas de lazer, como atividades físicas ou passar tempo com bons amigos, satisfazem muito mais do que o lazer passivo de, por exemplo, assistir televisão. Você não pode necessariamente mudar seu trabalho ou sua disposição, mas pode mudar o seu foco e como você gasta o seu tempo. O foco molda as suas autoavaliações. Nada na vida é tão importante quanto você pensa. Olha que coisa boa. O que é que outros autores estão dizendo aqui? Brian Tracy diz o seguinte, Pessoas de sucesso melhoram seu diálogo interior com frases otimistas e confiantes. Por exemplo, se você repetir a frase Eu gosto de mim mesmo ao longo do dia, sua autoestima certamente aumentará. No livro Mindset, da psicóloga Carol Dweck, é debatido como nossas crenças moldam nosso comportamento e nosso crescimento. Enquanto o Mindset, produzem visões de mundo definitivas. Pessoas podem mudar ao aprender novas habilidades. Seres humanos, gente, podem ser ensinados a reagir de forma diferente. É isso que ela garante. O Mead Anthony, ele diz o seguinte, Negociadores profissionais habilidosos são capazes de encontrar soluções em situações nas quais outras pessoas só enxergam obstáculos. Seu segredo é olhar além dos seus próprios desejos e necessidades e ver os objetivos dos seus parceiros, olhar além do que está posto. Algumas dicas para você colocar aí na sua vida. Vamos lá? Olha só, procure repetir as mensagens que você deseja incorporar. Não seja influenciado pelo sensacionalismo da mídia. Procure manter o bom humor, assim você se torna mais criativo e intuitivo. Bora sorrir, bora pensar positivo, bora se apoiar. O que você achou? Quero o seu feedback. Manda para cá a sua opinião. Curta, compartilhe. E se você quiser comprar essa obra aqui completa, nós temos ela para você rápido e devagar. É só acessar o nosso blog. Lá você encontra o link e compra aí no conforto da sua casa ou escritório. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho